Ai meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, temos várias notícias importantes, você não pode perder, fica até o final do vídeo e curta, comenta e compartilha. E vamos ao vídeo! No episódio anterior, descobrimos que Zé do Golpe estaria muito chateado com seu mentor, o Ricardo. A verdade é que Zé do Golpe se autodeclara grande rival do herói nacional de um país chamado Santa Cruz, que fica no hemisfério norte de um planeta qualquer. Estamos falando de Luiz Boa Praça. Porém, apesar de os dois terem trabalhado juntos para ficarem no poder a qualquer custo, Ricardo teria declarado, em entrevista, que Zé do Golpe nunca seria, nem de longe, tão bom e tão competente quanto Luiz Boa Praça. No próximo episódio, vamos descobrir as consequências desta traição e como os filhos de Zé do Golpe, Flavinho Meiotta, Bananinha Pinto de Galo e Carluxo, o hétero, reagiram diante desses fatos. Conha, rapaz, onde é que você vem profetizar essas mentiras aqui, dizendo que Deus está falando para você? Que quem vai ganhar é uma estrela, uma estrela vermelha. Hum? É a bandeira verde, amarelo, azul e branco que vai subir no céu do Brasil. Quem está pelas direitas é o povo de Deus. Tem a voz dele aí? Ele falou que a estrela vai ganhar, uma estrela. Pareceu uma estrela, vai ganhar uma estrela vermelha. Queira a voz dele aqui. Daí é nós. Falando na língua do cão. Você fala na língua do diabo, rapaz. Olha, ele está olhando. Ele ficou olhando assim. Tire, tire, barco. Tire. Quem vai ganhar? É uma estrela vermelha. Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Olha, irmão. Cuidado, não sigam esses falsos profetas. Vocês que estão inscritos no canal do Abel lá, vocês peçam perdão a Deus e saem de lá, viu? Desse outro aqui, como é o nome dele? Alberto. Profeta Alberto Mota. É. Mais um vaso do diabo. E junta com o Abel e vai lá os dois profetizar. É Caim? Não, Abel não. Abel foi bom. Abel foi bom. Caim é, o profeta Abel é Caim. E esse aqui é o quê? Vamos botar o nome nele? Vocês querem botar, bota. Tá? Mas o outro é Caim. Esse é Caifás. Caifás. Mentiroso. Viu? Esse é Judas. Judas Iscariot. Pessoal, em nome de Jesus, todos os servos do Senhor ficam sabendo de uma coisa. Escuta o que o irmão Francisco está falando. Se não acontecer, sabe? Aí eu venho aqui na rede social, venho pedir perdão a todos os irmãos, né? E me consertar, me reconciliar aqui, vou chamar um pastor aqui para orar por mim. Eu me reconciliar porque eu estou ouvindo a voz do diabo. E as revelações, as visões que eu tive, foi tudo do diabo esse tempo todo. Tem que me consertar. E continuar trabalhando para o Senhor. Não vou dizer que vou fechar o canal. Não posso dizer isso. Mas vou continuar trabalhando para o Senhor. Né? Mas se... As direita... Não for... Quem vai levantar a bandeira da igreja brasileira? É as direitas. É a partir das direitas. Só isso. Tá bom? O profeta, como é o nome dele? Alberto Mota. Profeta Alberto Mota. Mas convitei a rapaz dela. Se você tem boas coisas para apresentar, você apresenta. Se você não tem, você critica. Me apresente uma boa ação do atual governo aqui no Brasil. Uma. Você não tem. O programa Desenrola do governo federal entra na sua última fase. Segundo o Ministério da Fazenda, até agora, 2 milhões e 700 mil pessoas já participaram do Desenrola. O que representa mais de 20 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre deste ano de acordo com o IBGE. Ficou em 7,7%. Os preços dos alimentos estão caindo e devem fechar o mês de agosto com a queda mais expressiva em 20 anos. Mais de 2 milhões de famílias do Bolsa Família conseguiram aumentar a renda e vão receber o benefício reduzido. A regra de transição é justamente para incentivar a procura por trabalho. O Ministério da Saúde relança mais médicos com foco nas regiões mais carentes do Brasil e pretende mais do que dobrar o número de profissionais contratados pelo programa. A inflação oficial do país veio mais uma vez menor do que se esperava. A inflação subiu 0,24% em outubro na comparação com o mês anterior e o número veio abaixo das estimativas dos especialistas. Bom, agora a gente vai falar sobre o desmatamento da Amazônia que caiu 22,3% ao ano, segundo os dados apresentados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente. O produto interno bruto do Brasil cresceu quase 1% no segundo trimestre, resultado acima das previsões do mercado. O presidente Lula assinou hoje a medida provisória para taxar os fundos de investimento dos super ricos. O presidente Lula sancionou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia também aquela faixa de isenção do imposto de renda. O presidente Lula sancionou a lei que facilita a renegociação de dívidas de estudantes com o Fies. Os descontos podem chegar a 99%. O Senado aprovou em dois turnos o texto da reforma tributária. Ou seja, a gente concorda com 95% da reforma. É uma vitória do governo Lula III e principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendeu a proposta e colocou a equipe dele para negociar aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. A verdade dói. O Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia, não para outros países, mas para o crime organizado. Existe a criminalidade ambiental de extração ilegal de madeira, de mineração ilegal, de grilagem de terras, de queimadas. Mas já agora também passou a ser rota do tráfico, de modo que o Brasil precisa se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente. E acho que nós precisamos equacionar com ousadia, criatividade, a questão das drogas. Essa é uma guerra que nós estamos perdendo. De modo que não importa a visão de cada um sobre o endurecimento da repressão ou sobre as experiências de ilegalização que há em outros países. Seja qual for o caminho que se escolha, nós temos que partir do pressuposto que o que nós estamos fazendo não está dando certo. Eu acho grave isso do Conselho Federal, porque o Conselho Federal de Medicina, eu preciso falar algumas coisas, isso daí é achismo, se deve ou não, qual a importância, se deve ou não, se acha que tem, é ciência que a gente está discutindo. É o que deveria se basear no Conselho Federal de Medicina. E é importante a gente colocar. Isso daí foi muito influenciado politicamente. É preciso ver o que aconteceu de fato no Brasil, o que é gravíssimo. O Bolsonaro, ex-presidente do país, durante a pandemia, teve uma posição negacionista e criticando a vacina e fazendo campanha contra a vacina. Isso foi gravíssimo para o país e uma parte do setor médico se contaminou com isso. Agora, é inacreditável que isso ainda esteja repercutindo até os dias atuais. Meus filhos têm todas as vacinas, todas as vacinas. Eu faço questão de levar, chegou o prazo, eu fico controlando. E é de graça, né, camarote, no posto de saúde. E, Marcelo, a gente viu, inclusive, a volta de doenças que tinham desaparecido, tinham sido erradicadas no Brasil. Eu diria, talvez, do ponto de vista das pessoas, da saúde pública, o malefício que foi feito de tentar fragilizar a nossa cultura vacinal, isso foi uma coisa horrorosa, sem precedentes. A gente tinha tradição desde a ditadura militar aqui no Brasil, todo mundo vacinava quando chegou. A gente foi educado com isso. Ninguém colocava em dúvida, em risco, que tinha qualquer tipo de questionamento se tinha que vacinar. Não, tinha que vacinar. E todo mundo tinha orgulho de mostrar, como eu tenho orgulho de mostrar que meus filhos são vacinados. De todas as vacinas disponíveis no nosso SUS. Então, eu vejo com muita gravidade, porque o Conselho Federal de Medicina não tem que falar o que eu acho, o que você acha. Não, tem que aplicar a ciência e defender a ciência. Fique aí ligado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.